Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de possíveis skins que podem chegar ao longo aqui dessa temporada, né, ao longo aí do capítulo 3 num geral. Porque, olhem só, recentemente a Epic Games enviou uma pesquisa ainda pra galera votar se gostou de algumas concepts, mostrando muitos conceitos de skins que até hoje não chegaram. E todo mundo sabe, quando a Epic lança pesquisa de skin, muitas delas, tipo 80%, acabam sendo lançadas no futuro. E olhem só, nessa última pesquisa, todas essas skins apareceram. Eu não vou mostrar uma por uma, porque acho que não tem necessidade, vai demorar muito. Mas, enfim, né, se você quiser conferir com calma, dá um pause aí no vídeo. Mas, como dá pra ver, né, são muitas skins, né? Obviamente, são skins masculinas, femininas, e algumas, né, chamaram a atenção aí da comunidade. Por exemplo, essa skin aí, manos, todo mundo tá falando que é um novo integrante do set, né, o que faz muito sentido, levando em conta o traje dele, né, o visor ali no capacete, né, muito parecido com o visitante, cientista, fundação, né, todos eles têm o mesmo padrão. Então, né, a galera tá falando que esse é o A Origem, tá ligado, que é um dos integrantes importantíssimos também aí do grupo do set. E dá pra ver que do lado direito tem um estilo da skin. A gente não sabe se é uma outra skin ou é um estilo pra ele, né. A galera tá falando que é um estilo mesmo, né, pra essa skin do A Origem, tipo, ele sem o capacete ali e tudo mais. E se a gente analisar, isso faz muito sentido, né, levando em conta ali a questão das mãos, né, que tem esse brilho roxo ali saindo. Tem um formato, né, muito parecido ali no traje, né, os símbolos e tudo mais. Então, realmente, isso pode ser verdade. E a questão do lançamento da skin pode ser que não vai ser lançado na loja, porque o único integrante do set lançado na loja, né, foi a Paradigma. Geralmente, a Epic, né, lança no passe, skin secreta, alguma coisa assim. Mas tá aí, né, então, o futuro integrante do set que pode chegar ainda aqui no capítulo 3. E ainda falando no grupo do set, tem uma galera achando que essas duas skins femininas aí também, né, fazem parte do grupo do set. No caso, as duas irmãs, né, porque são skins muito parecidas. Só que um detalhe, o Hypex comentou que pode ser a mesma skin com um estilo diferente, né. Assim como a Origem, que eu acabei de mostrar, que pelo jeito vai ter um novo estilo, pode ser que essa aí seja apenas uma skin, tá ligado? Mas, né, como tem o traje, de certa forma, até parecido ali, né, com a galera do grupo do set, só que dá pra ver que não tem o capacete, né. E já é um padrão do grupo do set, né, ter o capacete ali com o visor. Então, eu não sei, né, manos, ainda se passa de especulação, não é nada confirmado, mas, né, são skins que chamaram a atenção na comunidade aí fazendo parte dessa pesquisa. A gente pode ver também essas quatro skins que têm o mesmo estilo, manos. Isso aqui, pra mim, já é confirmado que vai ser lançado, né, um pacote. Assim como o pacote, né, de gelo que apareceu na última pesquisa e foi lançado recentemente, eu acho que esse pacote também vai ser lançado. A gente pode ver, né, quatro skins ali com o traje da O.I., né, então a gente tem ali a skin que fez parte lá do clube, que eu esqueci o nome, a skin feminina. A gente tem do lado esquerdo, né, o chave mestra, do lado direito, né, o cachorrão. E no meio ali, né, tem uma outra skin nova, né, que vai fazer parte do pacote, pelo visto, né, todos os skins, claro, né, com o mesmo traje ali, né, com a temática da Ordem Imaginária. Então, pode ser lançado no futuro, mas, enfim, né, tá aí, então, né, muitas skins que podem chegar ao longo do capítulo 3. A gente pode ver, né, que tem algumas skins repetidas nessa imagem, mas, enfim. Tem também o Midas, né, me chamou a atenção que tem o Midas ali meio que de uma forma mais jovial, tá ligado, ali, com um casaco bem da hora e tênis estilo. Filoso, né, porque Games não cansa de lançar Midas, né, eles sabem que o Midas faz muito sucesso, né, então, pelo jeito, essa skin pode chegar também no futuro. Mas, enfim, né, comente embaixo a sua opinião a respeito dessas skins aqui que apareceram na pesquisa. Se você achou, né, skins legais e ser lançados no futuro, enfim, né, fica à vontade pra deixar aí embaixo a sua opinião. E só pra finalizar aqui o assunto de skin, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados, né. Então, já tô mostrando na tela para vocês os itens que foram encontrados nos arquivos, mas, até o momento, não chegaram no game, né, quem sabe alguns deles apareçam hoje à noite na loja. E se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você utilizasse a tag Vagabito aí na opção de apoio ao criador, beleza? Você pode apoiar quem você quiser, né, qualquer criador que você gosta, mas se você escolher aqui o canal, ia ajudar demais mesmo. E, mano, outro assunto que eu separei aqui é sobre a remoção da Pump Shotgun. Aí você pergunta, como assim a Pump? Ela já não foi removida no capítulo 3? Então, mano, por conta de um erro da Epic Games, durante os primeiros dias do capítulo 3, a Pump tava disponível, somente naquela máquina de vendas que não funciona, tá ligado? Aquela máquina de vendas que tem o ponto de exclamação vermelho. Então, mano, a galera tava conseguindo a Pump através dela no início aí do capítulo, só que, claro, né, a Epic Games acabou descobrindo, e recentemente, então, a Pump, né, foi oficialmente 100% removida aí do Fortnite, né, então ela se encontra no cofre. Não tem como você conseguir mais através, então, das máquinas de vendas, ali do ponto de exclamação, tá? Só um aviso, acho que a maioria não encontrou a Pump na partida, mas se você encontrou, né, por algum acaso no início aí da temporada, foi por conta disso, né, alguém muito sortudo pegou a Pump ali na máquina de vendas, mas agora, oficialmente, ela foi 100% removida. E, rapaziada, uma parada que eu também quero comentar é sobre algumas pessoas estarem pegando o presente da Isabela e Natalina de uma forma antecipada, né, por conta de um bug. Olhem só, mano, muita gente tá comentando que tá bugando quando clica lá pra abrir o presente da Isabela e Natalina, tá conseguindo abrir, tá ligado? O que é impossível, tipo, o Epic Games já comentou que você só consegue a skin, né, liberando, primeiro, né, abrindo 6 presentes ali na frente dele, ou seja, ela só vai ser oficialmente liberada daqui uma semana, só que muita gente, quando tá clicando no presente da Isabela e Natalina, tá conseguindo abrir, mano, não sei como, tá ligado? Tá bugado, tá bugando em algumas contas, então a galera, né, tá conseguindo a skin antecipada, aí por conta de bug, né, claro que isso deve ser o caso aí de 0,001% da galera, mas enfim, né, se você quer testar, né, dá uma olhada lá, né, se aparece pra você abrir o presente ou não, se der pra você, né, parabéns, você tá com a conta bugada e vai conseguir a skin, né, antes que todo mundo, mas é claro, né, que na semana que vem todo mundo já vai conseguir, mesmo assim, né, achei uma parada interessante pra mostrar, né, que algumas contas estão bugadas, Fortnite adora um bugzinho, né, e muitas pessoas estão se aproveitando do bug aí pra pegar a skin antes do momento. E pra finalizar, mano, só falando a respeito dos desafios do evento de Natal, hoje, né, foi liberado um novo desafio que é pra você coletar um biplano de brinquedo no condomínio Canyon, no Bosque Guarduroso e na Toada Sonolenta, três brinquedos aí no total. Se você tá com um pouco de dificuldade em fazer essa missão, dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo, tá, eu mostrei os locais exatos pra vocês, você não vai ter dificuldade em encontrar os locais ali, né, e é um desafio um pouquinho mais complicado, né, que os outros, então, se você precisa de alguma dica, dá uma olhada no vídeo que eu postei hoje, né, e completando, claro, você consegue 18 mil de XP. E o desafio liberado amanhã vai ser muito simples, para você viajar enquanto estiver com pés de gelo, 200 metros, né, então é só você jogar uma granadinha de gelo em você mesmo ali e tudo mais, que você vai ficar, né, com os pés de gelo, você sai deslizando, né, muito simples, um desafio, né, que nem vou precisar fazer vídeo, logicamente, porque acho que todo mundo vai conseguir fazer sem problema nenhum, então, lembrando, claro, né, que os desafios estão sempre sendo liberados de manhã às 11 horas, tá, então, se você quer fazer o desafio mais rápido possível amanhã, fique ligado, então, 11 horas da manhã. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, então, né, da pesquisa mais recente feita pela Epic, né, que eles colocaram muitas skins que, pelo jeito, vão chegar no futuro, como eu falei, né, geralmente 80% das skins que aparecem em pesquisas chegam, de fato, no jogo, né, então, é bem legal a gente dar uma olhada, porque a Epic Games já dando, né, um spoiler de skins a serem lançadas no futuro. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e, claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, pra saber que agora, oficialmente, a Pump, né, foi 100% removida aqui do capítulo 3, porque no início, aí, da temporada, né, a galera tava conseguindo ela através, aí, das máquinas de vendas quebradas, né, por conta de um bug, né, um erro pela época que eles tinham esquecido, de fato, de remover ela, aí desse item. Mas, então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!